Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro Antilli, para quem não me conhece, eu sou o proprietário da Verte, a Green Design e eu estou participando do CONAPA, que é o Congresso Nacional de Paisagismo Online e eu estou aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, que é uma típica vila vêneta no coração da Valpolicella, aqui na Itália, um lugar belíssimo, com uma paisagem que realmente inspira a gente participa, vale a pena, se inscreve ali, dá uma olhada no link se inscreva, porque olha, vai ser um congresso muito bacana e eu vou estar falando sobre paisagismo indoor, a importância do paisagismo indoor, tá bom? Grande abraço para todos e te espero lá, tchau!